E aí galera! Chegou em fim a nossa Comemorations One Year The Marriage. A gente vai comemorar hoje o nosso primeiro ano de casados e eles vão ver tudo. Ver tudo o que? A nossa comemoração. Que mais? As gorduras que a gente vai comer. Que mais? Os presentinhos que a gente vai dar. É, foi algo bem simples. Muito simples, pois não temos muito dinheiro. É, estamos na conquista de comprar nossa câmera, então a gente gastou bem pouquinho. E estamos na conquista de ganhar dinheiro pra comer mais chocolate e mais maquiagem pra mim e viajar pelo mundo. Não é? Não é amor? Não. Ah, tá bom então. Até daqui a pouco, com muita comida, com muitas coisas pra vocês verem aí. Chegamos aqui no local, galera. Sim. Que é qual, gordinha? Logan's Roadhouse. E explica pras pessoas mais ou menos como é que é o Logan. Logan's tem muitos bifes gostosos, tem saladas, tem vegetais, tem carne, tem peixe. Eu não lembro muito bem como que é, porque faz muito tempo que eu não como aqui. Mas, tem uma coisa interessante. Tem várias cascas de amendoim pelo chão, assim, jogadas. É, porque quando você sentar na mesa, você vai receber, eu acho que é um balde, eu não lembro muito bem. Mas, se você vai receber um bote, assim, de amendoim, você vai jogando as cascas no chão mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, porque não sei se lá dentro é tão escuro ou não. Eu não lembro. E, a parte das casquinhas no chão? Aham. Tem bem menos no chão do que... Antigamente, as pessoas deixavam mais casquinhas no chão, mas hoje em dia eles limpam o chão toda hora. Come uma, aparelha aí e joga no chão. Ah, tá catando no chão. É, que maravilha, é. Chegou, gordinha. Mira, linda. Fala pra eles um pouquinho o que é o seu, e alto, por favor, que dá um som de música. Meu prato é um bife com um molho de alho e cebola frita, vegetais e uma batata. Uma batata assada. O meu foi, é um bife T-bone. Ele é muito grande. Grande. Com fritas e milho com manteiga. Vamos comer. Tá muito barulho aqui. Com fritas. Muito, muito. A gente vai comer e depois fala pra vocês o preço total. Obrigado. Estamos de busto seio. Pois é. Bem gordolão. Gostoso, né, Baby Lugar? Eu gostei pra caramba, cara. Eu também. Olha. Tá entre o top 5 de lugares que eu comi nos Estados Unidos, velho. Com certeza. Eu concordo. Só fiquei triste que... Do jeito que ela falou pra mim, como era o chão assim, com as cascas... Mudou, mudou. Agora eles limpam o chão muito mais. Na verdade, agora não tem tanta graça. Tem. Tem um pouquinho no chão, sim. Mas, tipo, só do lado das mesas, assim. Mas, muito pouco. Mas, do jeito que eu imaginei que quando entrasse, só ia haver casca. É assim, antigamente. Ele perdeu. Ele perdeu. Tá um pouco de vento aqui. Não sei se vocês vão ouvir. E frio, né, gordinha? Aham. Mas tá bom. Hoje é comemoração. Amor, tudo está tão alto. Cega. Não dá. E, galera, lá o total deu 37 dólares e pouquinho, os dois pratos. Eu tomei refri e ela bebeu água. Foi. Agora a gente vai pra casa. E lá vocês vão ver as lembrancinhas que um vai dar pro outro. E depois ninguém vai ver mais nada. Vivi, fora! Tchau, gente. A gente vai mostrar pra vocês esse ano de casamento nosso. A gente vai dar uns presentinhos mais baratinhos. Baratinho, porque a gente não tem como comprar algo melhor. Mas é sempre de coração. Que a gente dá um pro outro. Deu tudo de coração. Ai, que delícia, cara! Não? Parei. Tá bom. Calmei eu. Calmei, mano. Traz um remédio pra mim. Não remédio pra mim, calma. Boa, hidria. Boa, hidria. Tá aqui, aqui. Tá, então dá você primeiro. E depois eu vou dar o meu. Dá pra comer? Não. Cheira. Não? Não! Se comporta! Tem pessoas olhando. Eu vou abrir aqui a carta. Só um minuto. Eu não vou ler pra vocês em alto, porque é muito íntimo. É muito íntimo nosso, né? Não dá, né, gente? Eu não posso ler, gente. Eu não posso, desculpa. Eu não posso. Por que você tá de olho fechado? Porque você falou pra ficar de olho fechado. Mas não dá pra ficar igual o Steve Wonder. Olha, tu. Eu não posso olhar. Você falou pra fechar os olhos. Tá bom. Pode olhar. Posso ouvir? Pode olhar. Aqui. Que adorável. Obrigada. Ela gostou? Eu também tinha amor e deixei batom nos seus olhos. Adorei. Mas não acabou. Não? O que é? O que é? O que você falou tanto no último vídeo? Que ficou engraçado? Chocolate. Pode ir? O que é? Vamos dividir? Não. Com água aí? Claro que vamos. Te amo. A gente tá aqui na Macase E hoje já é sábado Pois é O que a gente fez depois da comemoração? Nada E vamos fazer o que com a gente na casa? Nada Mentira Nós iremos gravar pra vocês Um novo quadro Que provavelmente vocês já assistirem Que é o Cé à Prova Vai sair na segunda-feira E? Que massa Eu não lembro Tinha mais alguma coisa? Vamos A gente vai mostrar também Lá em casa Chegou novos remédios da ABE E a gente vai mostrar pra vocês Que aqui você sim plano de saúde E não é ninguém Não, não dá E aqui pra você ter um plano de saúde Só com green card Pelo menos Ou se você for cidadão Por isso que a gente fala A gente fala pra ninguém vir pra cá Cara, é ilegal Porque Primeiro que você nunca mais vai poder voltar E ver sua família Até você pode Mas você nunca mais volta a pisar aqui É Nunca mais é uma palavra muito forte Mas pode um dia voltar a pisar Mas vai demorar muito E provavelmente nunca mais Dependendo da sua situação É E também Tipo, você pode entrar aqui com saúde boa e tudo mais Mas depois, se você ficar doente Então vai ter como fazer tratamento Ou você vai fazer tratamento E depois ficar devendo literalmente milhares de doenças Vocês vão ver o preço De quanto que era se ela não tivesse um plano de saúde Pra um remédio só Um Eu acho Um ou dois meses Digam bem Eu estou ocupada Eu não quero Eu não quero conversar com vocês Tchau Começando mais um dia Domingão Oi galera Fizemos absolutamente Não saímos de casa hoje Acordamos um pouco tarde Você acordou tarde E eu acordei bem cedo É verdade Tipo, uma hora da tarde Não, ela sabe Eu acordei com muita, muita, muita dor de cabeça E aí eu tive que dormir um pouco mais Acabamos A gente não gravou ontem Porque a Abby chegou com muita dor de garganta E também não mostramos o remédio Porque não ia ter como Acabamos de gravar aqui Você aprova? Vocês já viram provavelmente Que é o churro de leite que a gente fez E o pé de moleque A gente comprou isso tudo num supermercado latino E aí se vocês não assistiram aí Vão aí no canal Que tem já o C.A. Prova, C.A. Vlog A gente vai tentar trazer mais vezes esses quadros Agora a gente vai Ó, a gente faz assim pra gravar Coloca vários livros Algo atrás pra segurar o celular Olha a dela, gente É o jeito que a gente faz, né, baby? Senão, não dá Pois é E agora a gente vai falar sobre o remédio Pega ela rapidão Como todo mundo sabe A Abby tome Não todo mundo Porque tem gente nova no canal A Abby, ela toma muitos remédios Por conta da depressão Por conta do estresse pós-traumático Ela tem muitas outras coisas mais E aqui a gente quer mostrar pra vocês Como a gente já falou lá na Marquise Que aqui você tem um plano de saúde Você se ferra Muito Se você tem uma doença grave Ou se você sofre um acidente Se você não tem um plano de saúde E aí, você tem que pagar remédios caros E coisas caras E pra você ter plano de saúde Como eu disse na Marquise Você precisa de um green card Ou você tem que ser cidadão E por aí vai Mostra aí Isso é um dos remédios, né? Estes são três pacotes Do remédio que eu tomo Eu tomo mais que um remédio Mas Este remédio aqui Com três pacotes Isso vai durar menos que três meses Pra mim, ok? E Eu tenho um plano de saúde Eu tenho um plano muito bom Graças a Deus Então Sem meu plano de saúde Eu teria que pagar Isso aqui 1.243 dólares E 95% A gente tapou as informações Porque a gente não pode passar as informações Pra vocês Isso aqui Sem plano de saúde E aí, com o plano Olha quanto que ela pagou 25 dólares Olha a diferença Não, e só pra lembrar Um salário mínimo aqui É praticamente o que ela pagou Esse remédio Se ela não tivesse o plano Eu teria que pagar Um salário de um mês Só pra comprar um Dos meus remédios Eu tomo vários E isso Isso inclui o preço da consulta Exato Em cada consulta é 25 Tudo aqui Praticamente Ela paga tudo 25 dólares É Geralmente sim E eu Quando eu fizer também O meu plano do Obama Que eu vou fazer Aquele Obama quer Provavelmente Paga taxa de 14 Por mês E todo janeiro Eu acho que tem que pagar 100 dólares Acho que é isso Depende do plano Ainda estamos pensando Com o plano Sim Ele vai pegar E aí compensa muito mais Você pagar isso E precisa de um médico 25 dólares Precisa de um remédio Você vai pagar 25 dólares Então quem tá pensando Em vir pra cá Ilegal Toma cuidado Porque às vezes Você pode estar botando em risco A sua esposa A você mesmo Se você tem filhos Pode até seus filhos Correrem o risco De um acidente E você não ter dinheiro Na hora Pra poder socorrê-lo Mesmo se você Tiver uma saúde boa Acidentes acontecem Coisas acontecem na vida A gente não sabe Se tem uma outra maneira A gente tá falando As que a gente sabe Que é o green card Que é cidadão O que a gente sabe Que você é ilegal Aqui você não consegue Um plano de saúde Existem maneiras De imigrantes Pegarem a identificação De algum tipo Que é o ID identification Acho que é isso Depende do estado Mas às vezes Tem como pegar isso Mas isso não te dá direito É só um cartão Pra mostrar quem você é Em um banco Ou alguma loja Essas coisas Isso não te dá o direito Nem de plano de saúde É Não te dá direito nenhum Então é apenas um cartão Que não muda nada Na sua vida Então é isso galera A gente só quer deixar informado Vocês Porque A gente sabe que tem muita gente Que quer vir pra cá É legal A gente não fala Não venha Mas quando pedem ajuda A gente fala Isso, isso e isso Quem encara Encara Né Porque é complicado Eu não gostaria de vir Com a minha esposa Pra cá é ilegal Daqui a pouco A minha esposa Tem uma Surge uma doença Pra ela Que eu tenho que pagar Sei lá Quanto de Num remédio Eu não posso ter Um plano de saúde Né baby Eu tô indo nesse momento Editar O que a gente vai Onde gravar Pra segunda-feira E editar esse resumo Pra vocês na terça Então Nós vamos ficando por aqui Com mais um resuminho Eu prefiro Ficar por ali Então vai pra lá Obrigada Aqui é muito melhor Gostei Prefiro aqui Deixa o seu like Se você assistiu até aqui Todas as nossas redes sociais Estão aí na descrição Compartilha Se inscreve no canal Tamo junto Miss de lado É nóis que tá neguinho E tchau E tchau